Oi, crianças! Hoje nós vamos ver uma poesia e aprender que nessa poesia ou nesse poema nós temos versos e estrofes. Vamos lá! Sonho da Páscoa, de Isabel Cristina Soares. A Páscoa chegou, com ela o sonho, um mundo de paz e um povo risonho, que traga o coelho, chocolates de luz, amor em embrulhos e a paz de Jesus, que venham os ovos em cestas ornadas de afeto e bondade e estrelas douradas. E o que é estrofe? Vocês estão vendo aqui esse conjunto de linhas? Nós chamamos de estrofe e versos é cada linha do poema. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!